oi pessoal tudo bem com vocês voltei hoje para fazer a última parte do vídeo que eu achei que estava gravando e na verdade não tava foi na hora que eu fui editar que eu vi que estava faltando a parte final mas eu parei aqui ó tinha parado aqui aí agora eu vou fazer essa volta aqui ó eu não mostrei ontem e mostrar esses aqui aqui as minhas fantômes tá todas com haste florais aqui é minha pálida essa aqui tá enorme ó tá muito grande eu vou deixar esse vaso aqui encher aí eu vou tirando mudinhas pequenas que for botando eu vou tirando para mim fazer vasinhos para venda porque essa aqui é muito boa para dar mudinhas ela dá muitas mudinhas aqui ó aqui embaixo já tá com mudinhas cheia de brotação ó é que tá escuro ali ó não vai dar para ver mas tá com mudinha aí eu vou já tirando as mudinhas dela para mim fazer os vasos para venda e as grandes eu vou deixar aqui aqui mais fantômes ó olha só acho que conta bonita essa aqui ó já abriu uma olha que coisinha mais bonitinha eu vou mostrar para vocês a floração da Douglas para vocês ver a diferença se tem diferença essa aqui é da fantôme ó vou mostrar que as pessoas falam que a floração das suculentas são todas iguais olha como que essa roseta aqui essa roseta aqui tá enorme ó e tá vindo mais ou é brotação ou é mudinho ou é floração essa aqui por exemplo é uma muda olha para lá cara ó e aqui tá meu vaso de cimento que eu tirei aquele vaso que tava aqui no meio dela lá fio de um vaso amarela aqui b Aí eu plantei essas olvas tá acho ainda não em raizou porque ela está bemumen as que já pegou já tá começando a abrir mas essas aqui que tá fechada eu acho que elas não enraizou ainda aqui eu coloquei esse cacta meduim, esse aqui é um sempre vivo coloquei esses aqui que é o cédio rubro tíquito já tá ficando com a coloração avermelhada esse aqui é o rubro tíquito aurora eu coloquei junto mas porém separado tá uma colônia de cada espécie aqui eu coloquei esse aqui o cédio brasil tem o nome dele aqui a id dele mas eu prefiro falar o nome popular é mais fácil de falar quebrou um dedinho aqui aqui eu coloquei esse aqui tem a identificação dele também em outro vaso eu preciso colocar aqui e aqui eu coloquei esse outro cédulo aqui que é o cédulo pachifilho agora aqui ó é a floração da minha Douglas deixa eu mostrar pra vocês a diferença olha essa aqui ó tem essas pintinhas vermelhas nas pontinhas das pétalas e a outra não tem a outra é toda amarela tá vendo então tem diferença sim entre entre as flores é só uma questão de observar olha olha a outra aqui ó todas tem a manchinha vermelha e a fantôme não tem ela tá com com a haste bem grande ó tem até uma quebrada aqui quebrou essa é alguma coisa que quebrou olha o tamanho dela tá vindo outra aqui e olha o tamanho que ela tá essa também é uma planta muito fácil de fazer mudinhas pelas folhas ela brota eu gosto muito dela eu nunca achei dela pra comprar essa aqui foi foi uma muda que eu ganhei e eu já dei várias mudas dela e já fiz vários vasos ela é muito boa olha esse essa calanchoia aqui eu não consegui a identificação dela ainda não tá difícil já procurei mas não encontro essas aqui é essa que tá plantada no meu vado de abuticaba ó tá assim aí eu coloquei meu rabo de macaca aqui ó o era pra mim mostrar foto do que eu troquei com a minha cunhada mas eu não achei foto dele mas ele era mais ou menos nesse tamanho aqui ó esse aqui é aquele que eu comprei pela internet que já tá nesse tamanho aqui ó era uma haste só aí eu fui cortando e consegui quatro brotações mas o que eu troquei com a minha cunhada tava mais ou menos nesse tamanho aqui é um outro vaso que eu pendurei aqui aqui a minha flor de cera ó como tá bonita olha essa outra aqui ó ela gostou desse lugar aqui ó olha o tamanho da habilitação dela olha aqui esse cedro que eu coloquei aqui como que tá bonito esse vaso aqui ó foi um vaso que eu fiz pra orquídea mas ele não deu muito certo ressecava muito as orquídeas aí eu resolvi enfiar esses galhinhos de cedro aqui e pegou ó alguns morreram aqui mesmo morreram aqui é a barba de Moisés tá aqui verdinho olha mais aqui como que tá desse lado aqui tá mais vazio porque eu fiz sombra aqui aí eu tirei umas mudinhas também pra fazer vazio por isso que tá assim aqui tem essa aqui ó tem uns spinks pelo amor de Deus né essas aqui ó depois eu vou passar pra outros vasos essa aqui é a carne cola essa aqui é o beijo essa aqui eu mudei pra pra esse vaso maior que eu tava num bem pequenininho olha essa aqui que eu decapitei que é a da minha Douglas mandei que eu decapitei elas pra mim fazer vasos e olha o tanto de mudinha que tá vindo aqui ó toda cheia de mudinha ó brotação nova ó essas outras que tá aqui ó no meio delas depois eu vou tirar porque eu coloquei aqui pra enraizar mas depois eu vou tirar vai ficar só elas de novo isso aqui também eu coloquei num vaso maior que tá num pequenininho essa aqui por enquanto vai ficar aqui mesmo essa também eu não sei a identificação essa ó a minha panela de caram com lata essa também eu tô em dúvida da identificação dela cedo cedo essa eu passei para os vasos maiores essa aqui também eu vou passar com pra um vaso maior depois essa é a nodulosa olha isso aqui como é que tá brotando quando eu plantei aqui só tava esse aqui ó agora já nasceu duas mudas essa aqui tá até tampando o cacto que tá aqui ó esse cacto aqui não para de florir morra flor nasce outra essa aqui também eu replantei pra cá eu tirei várias folhinhas dela essa pra muda esse essa aqui é minha folha de blue prince daquela que eu comprei que tinha morrido consegui salvar essa folhinha mas esse aqui eu tenho que encontrar a identificação dele essas aqui eu passei para esse vaso maior também essas aqui não quer desenvolver não essa aqui é a lilacina essas aqui também já tá com o coração meu orelha de chueque olha essa folhinha aqui que a Regiano trouxe pra mim ó é daquela calanchoe peludinha ela trouxe uma folhinha sozinha eu coloquei aqui já tá com um brotinho bem grande depois que ela tiver maiorzinha eu vou passar pra um vaso separado eu coloquei esse aqui ó também porque tava sobrando espaço depois que eu mudei os pequenininhos pro outro lugar lá esse aqui é um cacto azul cheio de espinho essa aqui ó ela só foi pra frente depois que eu quebrei esse tijolo coloquei aqui no meio aquele tijolinho pequeno aí ela desenvolveu essa aqui eu não sei a identificação também aqui meu orelha de Mickey essa aqui eu comprei no supermercado e eu coloquei nesse vaso aqui tava no vaso pequenininho número 6 mas essa aqui ó essa aqui eu não sei a identificação também essa aqui é uma quevelha chocolate esse também eu não sei a identificação essa aqui também eu não sei a identificação dela esse aqui é um ripsalis eu acho mais essas essa aqui também eu não sei a identificação meu capta azul vou botar de novo esse é o outro cacto aqui ó olha essa aqui que tá bonita trouxe a minha origem de elefante pra cá tá cheia de mudinha na hora que elas crescer eu vou tirar daqui olha ele é de gato aqui esse cacto aqui que eu coloquei ele aqui ele estava em outro local mais esse cedo eu tenho bastante desse cedo minha orelha de Mickey tá bonita essa minha planta aqui ela é muito bonita quando ela fica grande meu cedo um azul cedo não cenésio a cenésio azul tá muito linda a minha jade tá com as beiradinhas todas vermelhinhas olha essa aqui vai dar flor dá umas haste bem bonita quando eu abrir eu vou mostrar pra vocês olha quanta haste esse aqui eu tô esperando a desenvolver olha mais o horostar como que tá cheio essa aqui também tá ficando bonita que eu replantei ela esse aqui ó tá enorme isso aqui foi minha mãe que me deu esse cacto aqui eu não sei aí de dele ainda mas tá desenvolvendo bem olha esses aqui aqui tá meu coração emaranhado meu coração emaranhado tá muito lindo ele tá embaixo do pé de acerola aqui a minha horta ó que eu fiz em vasos porque como eu tirei os canteiros pra mim fazer a bancada aí eu fiz isso aqui ó coloquei em caixotes em latas tá ficando bonitinho faz pouco tempo que eu replantei meu pé de almeirão nesse pneu aqui ó só tem coentro e salsa aqui tem mais aqui tem pimenta coentro aqui tem um pé de salsa cebolinha aqui é só couve muda esse de couve porque eu uso as folhas delas quando tá pequenininha assim eu vou tirando e dando pros meus passarinhos eles adoram o couve o almeirão também esse aqui é um pé de lá na minha terra é conhecido como machixe fofo eu plantei ele aqui ó e ele já tá com com florzinha ali ó quando abrir tiver os machixe eu vou mostrar pra vocês tem gente que não conhece mais couve e é isso pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixe seu like fica todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau